Primeiro round! Mudei! Ah! Se salvou! Ai, estafo! Você não fugir! Ah! 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 Redução! Guardando a distância! Poderhe! Poder não fugir! check the fortitude Innen! Ah! Não! מעnahmen! HèIS! そのornos da将来是同在ão! опер! Ah! 凍得! HeWe OnkoiPôede! Hè! Engin az而成不 Resolve! Hey! O Insanoju! Hateneшие! Uh! Oh! Você baixou sua guarda. Estou saindo. Temos que voar um pouco. Tudo comigo. Tudo bem. Estou saindo. Preparo. Preciso de muita distância. Preciso de muita distância. Preciso de muita distância. Preciso de muita distância. Ainda não vai partir. Isso vai me ressaltar. Agora é o pernoso foi decidido. Eu estou pronto. Juntos competiremos. Segundo round. Lutem. Aqui fui eu. Preciso de muita distância. Preciso de muita distância. Não vai partir. Próximo. Não vai partir. Não vai partir. Se está pronto. Não vai partir. Você não vai partir. Você não vai. O que é isso para você? Eu gosto mesmo! Espera aí! Você não fugirá! O que é isso para você? Você não fugirá! Ouro das cinco montanhas! Ainda tem barriga! Você não fugirá! Consumir! Ouro das cinco montanhas! Eu ensino o reforter! Você não fugirá! Ouro das cinco montanhas! Você vai se arrepender de ter me desafiado desta maneira! O vitorioso foi decidido!